Parabéns então para o Autoesporte, mas hoje também é dia de festa aqui em Campina Grande, pelo menos para a parte alvinegra da cidade. Hoje é aniversário do 13 Futebol Clube, um time que move a paixão de uma multidão. E se antes a torcida já amava o clube, parece que depois dos últimos episódios envolvendo a briga judicial com a CBF, essa relação ficou ainda mais íntima. São 87 anos fazendo história no futebol. Um dos clubes mais importantes do estado e parte fundamental em um dos maiores clássicos do Nordeste. O número que carrega para muitos é sinônimo de azar. Só que se contarmos a quantidade de títulos, parece que o canto do galo é mais forte que qualquer superstição. A torcida, uma verdadeira legião, sempre esteve ao lado do clube, seja nas alegrias ou em fases não tão boas assim. E até em momentos ousados, como bater de frente com a CBF e ganhar na justiça o direito de disputar um campeonato. Torcedor alvinegro é no melhor estilo, ame-o ou deixe-o. E se pudesse, daria sempre muito mais. Ah, eu tenho muitos presentes. Eu queria o treino na Série A se eu pudesse. Se eu pudesse, né? Era o meu desejo, era isso. Será que quando criaram o time, os 13 homens reunidos em uma sala no centro da cidade tinham ideia do que iria se transformar o clube? Porque, pelo jeito, eles não criaram apenas um time, mas sim uma história de amor. Um amor imenso, um amor eterno, um amor fora de série. O 13 é algo que não se torce, não se explica. É algo que se sente no sangue. Muito bonito, né? Ver assim uma paixão de uma torcida, é de arrepiar. Parabéns aí para o 13 Futebol Clube.